Bom, então, a gente se vê amanhã. Pode ser. Vá embora, porque vai chover. O que está fazendo na casa da Cordélia? O que você acha? Realmente, você tem uma imaginação muito pobre. Vê se você aprende a fechar o focinho. Você não passa de um pobre infeliz. E tenha cuidado. Tenha muito cuidado com gente como eu. Tchau. 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 Tchau.